Hoje vamos falar sobre o meu portfólio público de ações que pagam dividendos e vamos falar precisamente porque nos próximos dias, ou melhor, nas próximas semanas, serão muito importantes para muitas empresas de uma forma geral, mas também dentro do meu portfólio porque irão sair resultados de algumas dessas empresas e é mesmo disso que vamos falar no vídeo de hoje. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Fábio Roque e estão no canal do Consistência, onde aqui falamos sempre e só de literacia financeira e de investimentos, ações de crescimento, ações que pagam dividendos, ETFs, criptomoedas, peer-to-peer, entre outro tipo de assuntos e por isso mesmo, se este é um tema que tu gostas, não te esqueças de subscrever o canal que é a melhor forma de ajudar-os o mesmo a crescer. E para quem já me segue há algum tempo sabe que eu gosto precisamente de ações que pagam dividendos e não, não invisto só nessas mesmas ações porque as mesmas pagam dividendos, isso é como se fosse um bônus, digamos assim, e por isso, antes de eu investir o meu dinheiro, eu analiso muito bem a empresa, mesmo antes de olhar para os dividendos, depois sim, olho para os dividendos, para a percentagem, para o valor, se faz sentido, se aquele dividendo poderá ser sustentável em 10, 15 anos, se faz sentido também existir ou não o crescimento do mesmo dividendo e depois disso tudo, eu invisto sim o meu dinheiro. E portanto, nada disto que eu vou referir aqui neste vídeo é conselho financeiro nem recomendação financeira porque isto está direcionado para o meu perfil de investidor e para a minha estratégia que é bem diferente da vossa. E posto isto, eu quero-vos mostrar só aqui um site que eu nunca mostrei aqui nos meus vídeos para o YouTube. Este site é Earnings Whispers e basicamente nós aqui conseguimos perceber então que empresas é que estão confirmadas que irão lançar os seus resultados e também em que dias. Ou seja, aqui na parte de cima nós temos Earnings Calendar, que basicamente significa que é o calendário de lançamento de resultados. Temos aqui Abril de dia 22, que é o dia em que eu estou a gravar este vídeo. Before the Open significa que é antes da abertura do mercado financeiro no dia 22. E por isso, se eu começar a andar aqui para baixo, vocês irão ver que, por exemplo, logo a primeira que aqui está é a Verizon com o Ticker VZ e esta é uma empresa que eu tenho dentro do meu portfólio de ações que pagam dividendos e que eu mostro aqui com muita regularidade. De seguida, aqui em baixo, temos aqui também a TFC, que é outra empresa que eu também tenho no meu portfólio e conseguem ver que nestas as duas, onde diz o Whisper, tem um cadeado em que significa que este site é gratuito, mas também tem uma parte premium, ou seja, eu não pago a parte premium e, portanto, não consigo ver o que está aqui dentro deste cadeado, mas consigo ver aqui a estimativa, o que é que foi reportado, o crescimento e a surpresa. E conseguimos ver que, por exemplo, aqui na Verizon, em termos de estimativa, significaria que era uma estimativa de 1 dólar e 12 cêntimos e o que foi reportado foi 1 dólar e 15 cêntimos e, portanto, está aqui a haver uma surpresa positiva e também um crescimento. E, por outro lado, na parte de baixo temos aqui 33.38 bilhões, ou seja, com um B, e, portanto, o que foi reportado foi 32.98, foi um decréscimo e, portanto, neste caso, nesta confrontação direta entre a estimativa e aquilo que foi reportado, temos aqui um declínio. Ainda assim, temos um crescimento de 0.2% e uma surpresa de 2.7%. Ainda assim, eu também tenho aqui dentro do Seeking Alpha, na parte premium, acesso, efetivamente, àquilo que foi reportado e já vos vou mostrar tudo. E voltando aqui ao Earnings Whispers, conseguimos perceber aqui dentro da TFC, que é outra empresa que eu tenho no meu portfólio, 0.78, que era o estimado, o reportado foi 0.90, portanto, temos aqui um crescimento. E temos aqui, na parte de baixo, 5.66 B e foi reportado 7.63 B. Portanto, houve aqui um crescimento. Aqui, em termos do próprio crescimento, que também já vamos falar disso, da guidance e tudo mais, houve aqui um decréscimo de quase 5%, o que é menos positivo. E aqui, na parte da surpresa, na TFC, uma coisa muito positiva, um crescimento de 15.4%. E aqui, efetivamente, parece que no dia 22, antes da abertura, aparecem poucas empresas, mas nós temos aqui em cima esta seta, onde nós podemos carregar e ele vai nos abrir uma página nova. Página esta, que é também do dia 22, mas é depois do mercado fechar. Ou seja, no dia 22 temos algumas notícias antes da abertura e também depois do fecho. E, neste caso, conseguimos ver aqui algumas empresas. Temos aqui esta AGNC, que é uma empresa muito conhecida, porque paga dividendos muito altos. Eu nunca investi o meu dinheiro nesta empresa. Há uns anos atrás analisei a mesma e não gostei. Mas, para vocês saberem, no dia 22, depois do fechamento do mercado financeiro, irão sair também os resultados da empresa AGNC. Ou AGNC, como lhe queiram chamar. Mas, vai também ser uma semana muito movimentada e, portanto, no dia 23, antes da abertura, temos aqui outras empresas, nomeadamente, por exemplo, a Pepsi. É uma empresa que eu tenho dentro do meu portfólio. Temos aqui, então, uma estimativa e o crescimento também. Aqui está a 1.8%, ainda que não tenha sido nada confirmado, porque só estará no dia 23, antes da abertura. Mas, conseguem perceber que, dentro do site Earnings Whispers, vocês conseguem ter acesso às empresas que vão lançar os resultados, qual o dia e o momento desses resultados. E, por exemplo, a empresa NEE, que eu também tenho dentro do meu portfólio, no dia 23, antes da abertura, juntamente com a Pepsi, também irá lançar os seus resultados. Vamos, então, passar aqui ao Seeking Alpha, na parte Premium, onde eu consigo ter um acesso melhor e também mais pormenorizado sobre, então, os resultados que têm andado a sair, nomeadamente da TFC e da Verizon. Neste caso, temos aqui a TFC, onde nós conseguimos perceber logo pelo título que a TFC, o Non-Gap EPS, de 0.90, a Bits by 0.09, ou seja, bateu, enquanto a Revenue ficou aquém por 830 milhões. Aqui em baixo, a TFC Press Release. Eu tenho acesso a esta Press Release, que é a conferência, basicamente, e eu consigo ter acesso a isto porque tenho a parte Premium. Se vocês quiserem também ter acesso a isto de forma gratuita, tem aqui em baixo o meu link para o registro no Seeking Alpha, onde durante 7 dias vocês podem ter acesso à parte Premium de forma completamente gratuita. Ao oitavo dia já irão pagar, mas durante os 7 dias vocês conseguem perceber se faz sentido ou não para vocês ter a parte Premium do Seeking Alpha. E, basicamente, esta Press Release é onde nós conseguimos ver, então, tudo aquilo que foi dito na webcast. E, portanto, nós aqui temos precisamente todas as notícias e tudo aquilo que foi dito dentro desta Press Release da TFC. Ainda dentro da TFC temos aqui, então, que a Revenue ficou aquém. Menos 8.8% year over year e falharam por 830 milhões. Temos aqui também a Net Interest Income. Eu vou só traduzir isto para português porque há pessoas desse lado não percebem inglês, mas conseguem ver que a margem financeira diminuiu 4,2% devido à redução dos ativos rentáveis e ao aumento dos custos de financiamento. E a margem de juros líquida caiu 7 pontos base. Também temos aqui um highlight. A receita não proveniente de juros aumentou 6,1% devido ao maior rendimento bancário de investimento e de negociação, parcialmente compensado por taxas mais baixas relacionadas a empréstimos. E, ainda assim, conseguimos perceber que, mesmo assim, as classificações da TFC dentro do Seeking Alpha, de acordo com os analistas da Seeking Alpha, com os analistas do Wall Street e com a Quant, que é o algoritmo do Seeking Alpha. Eu vou só traduzir isto novamente para inglês porque é mais fácil para mim. Temos aqui, então, que a Quant, que é o algoritmo, não liga a sentimentos, não liga a nada disso, só liga mesmo a números. Não há notícias que venham a influenciar, desde que essas notícias não sejam números, então não influenciam o algoritmo. O Seeking Alpha, analistas e o Quant consideram um outro, nem comprar, nem vender. E os analistas do Wall Street dizem que esta é uma compra para esta empresa, mas nada disto é conselho financeiro nem recomendação financeira. Ainda assim, eu posso vos adiantar, e sem vos mostrar muito daquilo que foi o meu trabalho por detrás desta análise, que falaram, sim senhor, em buyback shares, ou seja, recompra de ações desta empresa, o que é muito positivo, e falaram também num aumento de dividendos no próximo quarter. Obviamente, isto é uma expectativa que eles têm também, de acordo com os números que eles irão conseguir para o próximo quarter, mas nós, investidores, gostamos muito quando as empresas fazem buyback, nomeadamente nestes preços a que a TFC está, que para mim se encontram abaixo daquilo que elas efetivamente valem, mas não é conselho financeiro, e um aumento também de dividendos, desde que seja saudável para a empresa. Nós, investidores, gostamos sempre. Temos aqui também outro artigo da TFC, onde nós conseguimos ver na parte paga do Seeking Alpha, a TFC corta a orientação de receita para 2024, a orientação de receita é a Guidance, e as superações do primeiro trimestre ajudadas por bancos de investimento. Ou seja, aqui a TFC até pode ter lançado alguns números bons e outros números menos bons, mas depois, efetivamente, o que os investidores gostam de saber é a Guidance, portanto, para o futuro, aquilo que eles esperam, tal como a recompra de ações, tal como o aumento ou não de dividendos, entre outras coisas, tal como ou não o abatimento de dívidas, por exemplo, e, portanto, uma coisa muito importante nas empresas é a Guidance, e, neste caso, a Guidance para 2024 teve, assim, um misto de emoções para os investidores, tanto que ela, em pré-market, já caiu quase 4%, já teve positivo quase 1%, então, em pré-market, os investidores também estavam, assim, um misto de emoções, ou seja, alguns estavam a comprar e outros estavam a vender. Lembrando que a TFC é do setor bancário e nem todas as pessoas estão viradas, efetivamente, para o setor bancário. É um setor que, também, devido às altas taxas de juros, ao facto das pessoas não cumprirem com os seus empréstimos, pode, também, levar ali um corte de receitas e, portanto, antes de investirem o vosso dinheiro, analisem sempre esta empresa ou todas as outras empresas. E, agora, vamos falar aqui sobre a Verizon, que eu também tenho no meu portfólio, e estas são as duas empresas que, efetivamente, já lançaram resultados antes do mercado abrir. Temos aqui, precisamente, que a Verizon Non-Gap EPS de 1 dólar e 15 cêntimos bateu por 0,03 e, atenção, que superar, efetivamente, aquilo que era a estimativa é sempre positivo, nem que seja, por 0,01 e a revenue falharam por 230 milhões. Traduzindo isto para o português, conseguimos aqui ver, também, alguns highlights. Novamente, o comunicado de empresa da Verizon eu consigo ter acesso porque tenho a parte premium. Conseguimos ver aqui, então, que superou por 0,03. O total de receita ficou um pouco aquém. Ainda assim, year over year, ou seja, ano após ano, teve aqui um crescimento de 0,3%. Aqui temos o total wireless. Traduzindo isto para português, diz-se sem fio total e, portanto, existe aqui algumas palavras e algumas expressões que não são traduzidas da forma mais correta. Ainda assim, vou deixar em português para que vocês consigam perceber tudo. A receita total de serviços de wireless foi de 19,5 bilhões, um aumento de 3,3% de ano após ano. E agora, tem aquilo que eu acabei de mostrar, mas em inglês, que para mim faz muito mais sentido. Andando para baixo, também tem aqui o total broadband. Para quem não sabe o que é que é, é basicamente a banda larga total, ou seja, em vez de ser do wireless, é a banda larga. Temos aqui também o número de assinantes, que é uma coisa positiva para nós conseguirmos ver. E, principalmente, esta parte que a Verizon adicionou mais de 3 milhões de assinantes de banda larga nos últimos 2 anos é positivo porque está a crescer. E, novamente, aqui em baixo, temos um highlight da Guidance, ou seja, para 2024, a Verizon espera o seguinte, um crescimento total da receita de serviços sem fio entre 2% a 3,5%, um crescimento do EBITDA ajustado de 1% a 3%. Temos aqui também o EPS ajustado de 4,5 dólares até 4,70 dólares contra um consenso de 4,58 dólares. As despesas de capital entre os 17 bilhões e os 17 bilhões e meio. Ou seja, a Verizon teve bons resultados, pelo menos no meu ponto de vista de investidor, em que, efetivamente, a minha estratégia é diferente na vossa, mas conseguimos ver aqui também por este artigo no Seeking Alpha. Novamente, isto está tudo em inglês, mas eu vou traduzir para português para ser mais fácil para alguns, mas quem percebe disto em inglês como eu, se calhar, até fica mais difícil. Ainda assim, a Verizon inicia 2024 com um forte crescimento da receita de serviços sem fio, só líquido de fluxo de caixa e impulso contínuo na banda larga. Eu agora vou deixar aqui a notícia a passar ao meu lado enquanto falo sobre aquilo que eu acho da Verizon. Pelo menos neste momento, teve uns bons resultados, sólidos, começaram a subir também o número de assinantes nos últimos anos. Eles estão também num mercado que é um pouco difícil, onde têm muita dívida e, neste momento, as taxas de juros também estão muito altas para empréstimos. Ainda assim, eles conseguiram ter o que eu acho que foram muito, muito bons resultados, tendo em conta a empresa que são, a dívida que têm e o setor onde estão. Ainda assim, não estou a dizer que se encontra a um bom preço neste momento. Pelo menos para mim, eu acho que estão num preço justo e acho que é importante eles continuarem a crescer tanto no fluxo de caixa tal como no número de assinantes, à medida que, efetivamente, tentam reduzir os custos também que têm dentro deste negócio. Ainda assim, estas notícias foram boas para a Verizon porque, em pré-market, o seu preço está a subir. E, como conseguem ver, uma das partes boas de ter aqui a parte premium do Seeking Alpha, onde vocês têm acesso aqui no meu link durante sete dias completamente grátis, é que nós conseguimos ter acesso também aqui a todas as informações financeiras da empresa, tudo aquilo que foi apresentado, tudo aquilo que foi discutido. E, como conseguem perceber, temos aqui vários números onde vocês podem observar também. Temos aqui um último artigo, onde fala mais do mesmo, mas onde nos diz que a Verizon ganha, ou seja, em pré-market, o seu preço está a subir quando saíram os quarters One Earnings Top Estimates. Basicamente, então, as suas ações em pré-market estão a subir 3,5% e conseguimos ver aqui nos ratings dentro do Seeking Alpha o quanto o algoritmo diz que, efetivamente, é um alt, nem comprar, nem vender, enquanto que os analistas da Seeking Alpha e os analistas do Wall Street consideram esta empresa um buy. Ainda assim, eu já disse e volto a repetir que nada disto é conselho financeiro nem recomendação financeira e eu acredito que, neste momento, a Verizon esteja mais ou menos a um preço justo, o que, para mim, não faz sentido continuar a adicionar mais ações nesta empresa, pelo menos aos preços que estão e ao valor que a mesma apresenta. Então, se eu vier aqui ao Trading View, eu gosto de usar este site porque é gratuito e mostra tudo ao segundo, conseguimos perceber que, em pré-market, neste momento, a Verizon está cotada a 41.40 dólares, enquanto que o seu fecho no último dia de movimentação no mercado financeiro, fechou o seu preço em 40 dólares e 49 cêntimos. Portanto, em pré-market, temos aqui também uma subida e, se eu vier aqui até à TFC, é ao contrário. Fechou a 36.80 e, em pré-market, está, efetivamente, a 36 dólares. E, vindo aqui à minha carteira de giro, vocês conseguem ver que, neste momento, na Verizon, eu tenho 10 ações a um preço médio de 50 dólares e 85 cêntimos, comprei estas ações muito, muito altas, mas o preço na de giro e o mercado ainda não está aberto, está em 40 dólares e 49 cêntimos, o que se traduz na minha conta da de giro a uma perda de 22 dólares. Por outro lado, a TFC eu tenho 13 ações, com um preço médio também de 50 dólares, portanto, comprei muito lá em cima e o seu preço, neste momento, em pré-market está a 36 dólares, não é o valor que está aqui e corresponde a uma perda de quase 27% dentro do meu portfólio da de giro. E, neste momento, eu não estou a conseguir entrar dentro do site da XTB, mas posso-vos mostrar aqui que a Verizon está aqui onde eu estou a apontar. Neste momento, estou a lucrar dentro da XTB. Eu, neste momento, tenho duas ações e estou a lucrar cerca de 4.36%. Por outro lado, a TFC que está aqui em cima, eu tenho 8.89 ações, ou seja, quase 9 ações e estou com o lucro de quase 18%. E, portanto, na de giro estou a perder nas duas e na XTB estou a lucrar nas duas, ainda que de forma variável, porque eu não pretendo vender nem ações da Verizon nem ações da TFC. Mas vou-vos mostrar aqui tudo dentro do trackyourdividends.com. Volto a frisar que, neste momento, o meu portfólio aqui está em dólares, mas, efetivamente, para já ainda invista em euros. No futuro, na XTB, eu vou-vos mostrar que vou começar a investir em dólares. Conseguem perceber que isto é tudo pré-market, ou seja, o mercado ainda não abriu. E, só para vocês verem que, juntando as duas plataformas, da TFC eu tenho quase 22 ações, com um preço médio de 42 dólares. Neste momento, já sabemos que pré-market está a 36 dólares. E, neste momento, estou com uma perda de 131 dólares variáveis e, anualmente, está a gerar 45 dólares em dividendos da TFC. Por outro lado, aqui a Verizon tem 12 ações. Estas 12 ações têm um preço médio de 49 dólares e 10 cêntimos. Neste momento, também já sabemos que o preço da mesma está acima do preço que está aqui, porque é pré-market. Estou com uma loss, ou seja, uma perda de 103 dólares de forma variável, porque se a Verizon abrir muito acima dos 40 dólares e 49 cêntimos, este meu prejuízo também vai diminuir. E, anualmente, estou a gerar 31 dólares e 92 cêntimos em dividendos com a Verizon. Estas duas empresas, juntamente com todas as outras que eu tenho no meu portfólio, estão-me a gerar, em dividendos, anualmente 1.556 dólares. Obviamente, depois falta a conversão para euro, de ser retirado imediatamente 15%, que é a taxa que nos retiram, porque temos o W8B preenchido. E, depois, anualmente, irá dado, sensivelmente, cerca de 1.100, 1.200 euros que este portfólio me está a gerar. Obviamente que, se eu comprar mais ações de empresas que pagam dividendos, este valor também aumenta e, anualmente, também irei receber mais. Ainda assim, volto a frisar que eu invisto o meu dinheiro em empresas que pagam dividendos, mas não é pelos seus dividendos, faço uma análise profunda sobre a sua saúde financeira e depois vejo se, efetivamente, os dividendos são saudáveis, se têm espaço para crescer e, se ao mesmo tempo que eles pagam dividendos, aumentam os mesmos, se conseguem fazer também recompra de ações, tal como a TFC já disse que irá fazer, e se conseguem também aumentar de forma saudável os seus dividendos. E, portanto, nada disto é conselho financeiro nem recomendação financeira. Este foi um vídeo meio diferente, onde mostrei o meu portfólio muito assim por cima, mas fui mais aprofundadamente dentro da TFC e também da Verizon. Espero que tenham gostado deste vídeo e dúvidas ou comentários podem fazer aqui em baixo. Por hoje é tudo e até à próxima.